A informação é que o reformado general Lerian Timur é que a residência do Partido Fratelín, Marie Alcateri, é que a candidata Lerian Timur ocupou o assunto do serviço do Partido Fratelín. Mas o candidato independente é que participa em Festa Democracia e a decisão presidencial, que compete com a candidatura entre os residentes do Partido Fratelín. A decisão de vitória é que o Partido Fratelín é que a candidata Lerian Timur ocupou o assunto do serviço do Partido Fratelín. Rússio Conaba Banquira, a segunda ronda de eleição presidencial, se for apoio do Partido Fratelín, o reformado Lerian Timur com o assunto indianês se deu que a oportunidade não vai ter o anúncio público. Repertância, Mário Ferreira, Simi Caldas, TVA.